Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não tarda a cumprir Sua promessa, como pensam alguns, achando que demora. Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que alguém se perca. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se. O Senhor não tarda a cumprir Sua promessa, como pensam alguns, achando que alguém se perca. O Senhor não tarda a cumprir Sua promessa, como pensam alguns, achando que alguém se perca. O Senhor não tarda a cumprir Sua promessa, como pensam alguns, achando que alguém se perca. O Senhor não tarda a cumprir Sua promessa, como pensam alguns, achando que alguém se perca.